Música Hoje estamos tendo a oportunidade de conversar com o delegado regional de Balneário Camburu aqui da nossa Polícia do Estado de Santa Catarina, na área civil, que é o nosso amigo Davi Queiroz. Eu fico muito feliz com a sua visita. Obrigado. Principalmente nesse período, porque a gente sabe o quanto que vocês andam trabalhando, hein, doutor? É verdade. É verdade. Prazer enorme estar aqui. Realmente, os últimos dias têm sido um tanto quanto conturbados, mas é um motivo de satisfação. A gente, sem dúvida nenhuma, está conseguindo dar uma resposta para a sociedade, tendo em vista, e aí para situar, né, os ataques que estão ocorrendo. Que ocorreram, eu creio que não vai ocorrer mais, depois da pronta resposta que a polícia deu nos últimos dias. Aqui em Balneário Camburu, infelizmente, a delegacia da mulher foi vítima de seis disparos de arma de fogo, de um coquetel Molotov também, numa noite. Teve um policial militar que, infelizmente, foi vítima de homicídio em Camburu, e, diante disso, nós nos sentimos na obrigação de mobilizar, efetivamente, a polícia civil. Cerca de 220 policiais, se me permite já engatar a conversa, cerca de 220 policiais de todo o estado. E quando eu falo de todo o estado, falo com ênfase, porque policiais viajaram 700 quilômetros para chegar aqui e participar de uma operação policial, que acredito que seja de conhecimento notório, espero que tenha virado de conhecimento notório, porque, afinal de contas, foi reproduzida aí em rede nacional. Hidra de Lerna. Para a minha grande satisfação, a operação contou, então, com cerca de 220 policiais e nós prendemos 44 pessoas. Todas elas, possivelmente, eu digo possivelmente, porque elas ainda não foram julgadas, então, eu gosto de deixar claro que a fase da investigação é uma fase de... A oferição de possibilidade de que essa pessoa esteja culpada, a gente procura juntar elementos para que o processo tenha início, né? Então, eu não gosto, eu gosto de tratar a presunção de inocência como algo real. Então, essas pessoas, esses 44 pesos, todos eles possivelmente envolvidos com facções criminosas e com isso, sem dúvida nenhuma, vai haver daqui para frente aí uma sensação de justiça e a ordem social vai ser restabelecida. A segurança, né? Nossa, gente, a movimentação foi incrível da gente ver. E foi muito bonito da gente ver a gente como comunidade, como população. Porque a gente sabe que tem alguns estados no Brasil, você mesmo é de São Paulo, que é difícil a gente ver uma resposta como essa e com uma organização e um sucesso tão grande como foi com esta operação Hidra que vocês, então, desenvolveram agora recentemente. Muito bonito, muito bonito. Parabéns! Obrigado e eu agradeço também a população. Esse sentimento eu tenho vivenciado diariamente. As pessoas estão mobilizadas em pró da polícia e para contribuir. A polícia precisa da ajuda da população e a gente está sentindo que a gente está recebendo essa ajuda. Não só com informações, é muito importante, porque a gente não tem bola de cristal, parece ser grosseiro falar isso, mas é verdade, a gente não tem bola de cristal. Não, não. Então a gente precisa das informações da população e também do apoio. O apoio é sempre bem-vindo, o apoio moral mesmo. E essa operação passou isso, graças a Deus, nenhum tiro foi disparado, 44 pesos e nenhum tiro disparado. O que é um motivo de muita satisfação da minha parte, muita alegria, porque eu como gestor e a delegacia regional de Balneário Camboriú engloba, ou seja, está sobre a minha administração, As delegacias de Canelinha, Tijucas, Porto Belo, Bombinhas, Itapema, Camboriú e Balneário Camboriú. Então eu tenho cerca de 70 estagiários, são 17 delegados e mais de 100 policiais. Quando a gente chama ainda policiais de outras cidades para participar de uma operação, há um receio muito grande de que algo dê errado. E a logística também é muito complexa, porque eu preciso pensar onde eu vou abrigar esses policiais durante uma noite, água para todos eles, banheiro para todos eles, alimentação. Então, realmente, quando termina a operação, tira um peso das costas e saber que a população entende isso e viu com bons olhos a nossa participação, é algo gratificante, eu só tenho a agradecer. O doutor Davi Queiroz, nosso delegado da Polícia Civil aqui, delegado regional, só para a gente ter uma ideia, ele é mestre em Ciências Criminais pela PUC Rio Grande do Sul, pós-graduado em Direito Público, pós-graduado em Gestão de Segurança Pública, professor de Direito Processual Penal da Academia de Polícia de Santa Catarina e outras instituições de ensino. Tem alguns livros já editados e publicados, outras participações, inclusive no quesito investigativo, e tantas outras situações que mostra e apresenta bastante o que, na verdade, ele faz todos os dias, né, doutor? Olha, a linha mesmo de investigação, que vocês conseguiram reunir aqui, algumas perspectivas muito interessantes, mostra o quanto é importante esse processo investigativo para qualquer resultado de favorecimento. É, eu sempre tinha um sonho de estar no mundo acadêmico, de ser professor. E depois que fui aprovado num concurso aqui em Santa Catarina, eu já era policial em São Paulo, fui aprovado num concurso para o delegado em Minas Gerais e depois aprovado para o concurso em Santa Catarina. Não há possibilidade de remoção de um Estado para outro dentro da Polícia Civil. Cada Polícia Civil dos Estados tem as suas próprias polícias e regras próprias. Então, para vir para Santa Catarina, eu tive que prestar outro concurso público, sentar, estudar de novo e prestar outro concurso público. E no momento, então, em que eu decidi ficar em Santa Catarina, afinal de contas... Muito bom, obrigado, né? No momento em que eu decidi ficar em Santa Catarina, ele falou, agora eu vou me dedicar à área acadêmica, que é uma paixão, e, portanto, vou procurar me especializar. E aí comecei a estudar. O último resultado desse intento foi o mestrado que eu fiz na faculdade, na PUC do Rio Grande do Sul. Mestrado voltado para a área processual penal, em ciências criminais, que envolve psicologia, envolve interdisciplinar, mas voltado para o processo penal. Esse livro é o resultado da dissertação, ou seja, da pesquisa que eu fiz durante os dois anos de mestrado. Ele busca fazer com que nós possamos entender o que leva ou o que é preponderante na hora em que o juiz vai decidir condenar ou absorver uma pessoa. Será que o que faz realmente a diferença na cabeça do juiz, na sua convicção, é aquilo que foi feito lá no fórum, ou será que é aquilo que foi feito pela polícia? Porque isso tem um reflexo enorme no que diz respeito ao trabalho investigativo e ao trabalho processual. Então, foram dois anos dedicados exclusivamente a esse estudo, e eu tento, então, dosar um pouquinho da parte prática, que são essas operações, é o trabalho do dia a dia, com a parte teórica, que é debruçar nos livros, que é algo também que me dá muita satisfação. A gente fica bem feliz, viu? Você realmente é um apaixonado pelo estudo, pelo mundo acadêmico, porque passar em dois concursos assim, ó, não é para qualquer um, hein? Que coisa boa! Obrigado! Bom, delegado, verão chegando, a movimentação acontece, inclusive ele já esteve à frente de outras delegacias aqui no estado de Santa Catarina, né? Aqui pode-se dizer que é um polo bem movimentado, né? Sim, é, eu já passei por 10 cidades de Santa Catarina, comecei lá no Oeste, um local que me acolheu muito bem no ano de 2009, e depois disso acabei vindo cada vez mais próximo do litoral, e agora estou aqui em Balneário Camboriú, confesso que não tenho muita vontade de sair mais daqui. Não que o interior seja ruim, é que como nasci, fui criado em São Paulo, que é uma cidade grande, eu sinto um pouco de dificuldade de uma cidade que não tem a infraestrutura parecida com São Paulo. Então eu estou acostumado ao agito, gosto do agito, e aqui encontrei isso. Mas sabe que Santa Catarina tem um fator que em criminologia a gente chama de controle informal de criminalidade, que é algo que faz com que aqui seja um local mais pacato, com menos criminalidade. Só existem 10 cidades em Santa Catarina e tem menos de 100 mil habitantes, ou melhor, mais de 100 mil habitantes. As cidades, de um modo geral, no estado de Santa Catarina, são pequenas. E isso faz com que haja um controle informal, ou seja, diferente do controle realizado pelo estado, por meio da polícia, controle esse feito pela igreja, pelo clube, pela família, pelos amigos, pela escola. Esse controle é preponderante para a diminuição da criminalidade. E a gente não se dá conta. Eu trabalhei em cidades aqui que tinham 6 mil habitantes. E com 6 mil habitantes, todo mundo sabe quem é o suposto criminoso. E a forma de controlar isso é muito mais fácil. Agora, a gente está vendo aí o pessoal de São Paulo, a bandidade também, do Rio de Janeiro, querer se bancar por aqui, né? É, infelizmente, algumas, principalmente facções criminosas, grupos organizados aí estão querendo, sim, chegar aqui a Santa Catarina. Mas, tenho certeza, a polícia civil está empenhada em evitar esse tipo de invasão. A gente preza muito por isso. Eu encontrei em Santa Catarina um local que eu posso considerar como, efetivamente, um lar. E não vou permitir, e se depender da polícia civil, também sei que não, que isso se instale aqui. A segurança, ela é obrigação do Estado, um dever do Estado. Mas ela é também responsabilidade de todos. Não lave suas mãos. Não pense que é só culpa ou responsabilidade da polícia resolver os problemas da criminalidade. Cada um tem uma parcela de responsabilidade disso. E, quando eu falo cada um, eu estou incluindo, inclusive, a prefeitura, uma praça pública mal iluminada pode ser um foco para abrigar possíveis usuários de drogas. Então, quando a gente tem um ambiente que não propicia o desenvolvimento desse tipo de comportamento, isso também faz parte de política criminal. E, portanto, contribui muito para que não exista, ou para que seja reduzido o crime. Afinal de contas, e uma coisa vale dizer, para que a gente não caia aqui num sofisma, numa ilusão, o crime não é um resquício anacrônico de uma sociedade antiga que um dia vai acabar. Crime sempre existiu e, provavelmente, sempre vai existir. Então, o que cabe a nós é tentar reduzir o máximo possível para que a sociedade se torne aprazível, se torne possível de conviver. E, para tanto, o empenho de todos se faz necessário. Até uma próxima. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigado e obrigado a todos. A Polícia Civil está com as portas abertas. Quarta Avenida, no mesmo local onde o pessoal conhece como Detran. E, qualquer dúvida, eu estou à disposição. É bem corrido, mas pode ter certeza que eu vou dar um jeito de atender.